O amor de volta com o que? Com o nosso pijama velho, né? Nosso não, meu, que o céu deve ser muito novo, muito bonito. Mas, gente, quem não tem o amor por um pijama velho, todo mundo tem, e eu tenho por isso. Bom, o vídeo de hoje, vídeo de máscara facial, calma lá, você sabe que eu sou apaixonada por máscara faciais, se vocês sabem, sim, eu já lavei o meu rosto e a nossa máscara de hoje, a nossa máscara skincare. Vamos falar desse bapho da Clear Skin, né? Caralho, tô muito ansiosa pra usar ela. E fala aqui, ó, que ela combate as espinhas, textura gelatinosa, máscara facial refrescante. E se você gosta de tipos de vídeo, meu amorzinho é lindo esse mundo, já deixa um like e se inscreve aqui, tá? Porque a gente tá sempre vindo com esse tipo de vídeo aqui no canal, tá bom, princesa? Tá ótimo. Vamos lá pra revista, então. Ela está aqui bem grande, falando que é lançamento, ó. Essa aqui é a campanha 16, que é a campanha que tá valendo pra mim. Olha aqui que lindo, cara. Muitas coisas. Vamos ler um pouquinho, né? O que ela promete. Limpa os poros, ajuda a prevenir marcas de acne, refresca a pele, protege a hidratação natural da pele, tá? É a máscara que você quer? Tome! E assim, aplica uma camada fina no rosto, uma camada fina, não precisa tacar um monte de que eu faço, não. É uma camada fina. Deixe agir por 15 minutos, bom tempo, gostei do tempo, em chave. E no final, sinta a sua pele mais fresca. Tô muito ansiosa, gente. Tá saindo por 15,99, ó, o preço dele. 16 reais, não vai lá, é? Eu já uso muitas coisas da linha, você sabe, principalmente esse sabonete aqui, ó, esse mais verde. Eu amo ele, ele é muito maravilhoso, porque tem a pele bem cebosa pra minha. Ele é maravilhoso. Então, eu adoro, né? Tem até promoção aqui, ó. Leve qualquer sabonete dessa página por 7,99 e na compra da máscara refrescante. Então, tá bem bacana, né? Fórmula com micro bolhas de oxigênio. Tá na moda esses negócios, né, de micro bolhas, bubbles. Bom, vamos lá. Ele tem 100 gramas de produto. Aqui, ó, 100 gramas de produto, eu acho bastante. O produto, ele é bem pesadinho mesmo. E... Aquela tá, acho que fala a mesma coisa, né? Modo de uso, aplica uma camada fina no rosto, agir por 15 minutos. Em seguida, a gente abre bem com água morna. Tem que tirar água morna, gente. Não tem água morna aqui. Chegou, né? Tem que ligar o chuveiro. Tá, vamos lá. Vou esperar mais uma lavadinha nesse pincel. Vou colocar um tantinho na tampa. Vamos ver como é que ele é. Não abriu ainda, gente. Tava esperando vocês. Ai, que lindo, Lady Lies! Tem cheiro. Tem cheiro dos produtos da Clear Skin. Aquele cheirinho refrescantezinho, sabe? Da Clear Skin. Sabonete, tem cheiro disso. Mas Lady Lies, gente. Olha que linda! Eu amei essa coisinha. Vou colocar um tantinho. Olha, ela é bem gelatinosa mesmo, ó. Tá vendo? Bem gelatinosa. Ó. Mais um pouquinho, tá? É tudo que tá lá dentro, ó. Calma, tudo tem que tomar cuidado. Pera, pera. Fica calma, garota. Olha isso, gente. Parece um slime. Parece slime, cara. Vou pegar assim, ó. Isso. Acho que esse tanto já dá, ó. Tá vendo, hein? Nossa, gente, que engraçado. Ela é gelatinosa mesmo. Camada fina. Ai, que geladinho. Eu preciso muito fazer máscara essa semana, por causa que... Semana passada, nem um dia eu fiz máscara. Vocês acreditam? Ah, eu já tava fazendo a voitinha, né? Tava, não. Tô. Olha, vou colocar essa camada fina. Olha, tá madidinha. Vou colocar essa camada fina aqui. Tá madidinha, hein? Tá ardendo, meu rosto, um pouquinho. Nada demais. Mas tá ardendo um pouquinho, só. Será que tá bom assim, de camada fina? Nossa, essa máscara, ela deve render muito, cara. Porque vem muito produto. E realmente, você não precisa passar muito, sabe? Será que tá bom assim? Nossa, sobrou um monte, ó. Sobrou um monte ainda de máscara. Pronto. Vou deixar aí por 15 minutos, esse belezinho. Tá ardendo um pouco, gente. Fala pra você. Tá ardendo. Não muito, muito, mas tá dando uma ardidinha. Ó, sobrou bastante produto ainda, não usei tudo. E vou guardar, né? Vou fechar aqui. Mas o cheirinho é muito gostoso. Ela é muito refrescante mesmo, sabe? Nossa, ela é meio cheira. Tá madidinha. Se você não gosta de coisa mais legal, ela é ardendo. Tem gente que é assim, né? Não gosta de nada ardendo no rosto. Nem compra, então que você dá uma ardidinha. Nada demais. Pra mim, nada demais, gente. Mas tem gente que gosta. Pronto. Fechei aqui. E vou deixar, então, os 15 minutinhos. E volto pra enxaguar. E volto pra falar pra vocês o que eu achei. O meu abanador. Nossa, gente, que refrescante mesmo. Muito refrescante. Meu abanador muito lindo. Refrescante, geladinho, sabe? Ele tá secando já. Seca muito rápido. Ó, essa daqui já tá secando. Seca rápido ele. Ai, ó meu gelinho. Hum, um geladinho gostoso na pele. Eu acho que isso daqui, pra descansar a pele, deve ser uma bênção. Enfim. No dia que você chegar cansado do serviço. Bom, vou deixar 15 minutos e já volto, tá? Eu chego aqui com vocês. Pronto, Mores. Já secou a máscara, ó. Tá toda sequinha. Olha só. E engraçado que ela mesmo seca, ela ainda fica um geladinho no rosto, sabe? Geralmente quando a gente coloca a máscara facial, que tem esses efeitos assim, quando você coloca e ela seca, ele já para, né, o efeito. Mas não, você coloca ela e ela já seca, só que você ainda sente o rosto geladinho, sabe? Refrescante. Muito legal essa sensação. Vou enxaguar o rosto pra gente ver como é que vai ficar. Pronto, filhas, ó. Já lavei, tirei toda a máscara. Vou dar uma secada aqui. Meu Deus, gente, que delícia. E engraçado, eu tirei a máscara. Tirei a máscara e a pele ainda tá refrescante, ainda tá geladinho, assim, por dentro, sabe? Dentro da pele, dos poros. Nossa, gente, eu tô gostando muito dessa sensação. Mas, nós vamos saber real, oficial, amanhã também. Hoje eu amei. Maravilhoso. Olha só como é que fica até mais esbranquiçada. Com duas espinhas aqui, que eu tô acabando de sair do ciclo do mar vermelho. Então, tô com duas espinhas ali de brinde. Mas olha como a minha pele ficou. E ficou muito macia, gente. Muito macia, muito gostosa. E geladinho, tá geladinho ainda. Lá dentro tá geladinho, sabe? Não tem mais nada aqui. Mas ainda tá geladinho, ó. Ai, que delícia. Que delícia. Bom, amanhã, quando eu acordar cedo, cedíssimo, eu vou falar pra vocês como minha pele amanheceu. Eu não vou passar nada na minha pele. Vou dormir com ela assim, refrescante, fresh. E amanhã eu falo pra vocês como ela amanheceu. Eu falo não, mostro. Faço vídeo assim, alguns dias, às vezes, meia grogue, meia sonolenta. Mas vou mostrar pra vocês como é que ficou minha pele, se deu algum tipo de reação. Porque quando minha pele não gosta de um produto, meu amor, basta uma madrugada pra ela dar uma reação de que não gostei disso. Então, amanhã cedo, a gente vai saber como é que se comportou a minha pele. A máscara tá macia, ela tá muito gostosa. A máscara é muito fácil de tirar. Ela é meio apeguentinha mesmo, sabe? Quando você molha, ela fica meio apeguentinha. Mas ela é muito fácil de tirar. Acho que por isso que eles falam de camada fina. Porque se você colocar muito, mas é um pouco mais difícil. Não coloca pouquinho, não precisa botar muito realmente. Esse efeito refrescantezinho, com um pouquinho você já consegue ele mesmo. E com pouco produto você consegue resultado bom, ó. Tinha uma pele bem bonitinha, bem limpinha, bem viçosa. Fica até mais clara, gente. Tá? Então daqui a pouco a gente se volta. Fala no baixo, porque todo mundo já tá dormindo aqui em casa. Daqui a pouco a gente se volta. Eu mostrando pra vocês a reação. Como minha pele dormiu, como minha pele amanheceu. Dia vira. Acabei de acordar, gente. Sono, uma luta pra levantar. E olha só pra vocês verem que meu rosto não amanheceu com nada de reação. Muito pelo contrário, viu? Tá muito macio minha pele. Tá certinha. Tá vendo? Não lavei o rosto ainda. Nem tá oleoso ainda, ó. Tá vendo aqui? E eu vou lavar o rosto agora. Então, já amei, né? Só já amanheci com a pele seca, eu já gosto. Porque já sei que o produto funcionou comigo, entendeu? E é isso, vidas. É esse o vídeo. Gostei bastante. Indico sim. Você que é viciada em máscara faciais, creme eu. Ou mesmo que você não for, tá? Eu acho que compensa sim. Você usar uma vez na semana, até duas. Eu acho que dá certo de usar, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa o like, né? Deixa o like. Se inscreve aqui, hein? Já vi. Tô cheio de sono aqui. Eu tô conversando com você. Se inscreve, tá? Meu amor, pra gente se ver mais vezes. Vai ter mais uma resenha de lançamento aqui, tá bom? Então já se inscreve, já fica aqui comigo, tá? Eu lavo o rosto, que eu tô muito atrasada. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.